Hoje eu tô aqui pra parabenizar um canal que eu acompanho há um tempo, dizer que você tá se tornando um grande formador de opinião, é o Nando Moura, o canal Nando Moura, tô te parabenizando aí, seu canal é excelente, sua linha de raciocínio é poucas no Brasil, você deu a cara a tapa, falou a realidade, e assim cara, você é um dos poucos que teve a coragem de fazer isso, eu quero tá te parabenizando aí, dizer pra você continuar, 2016 você tem total apoio meu, e creio que muita gente também te apoia, que seu canal cresceu muito, e é isso aí cara, eu te desejo um ano de 2016 muito bom, que seu canal cresça mais, que você realize seus sonhos, um dos seus sonhos é o que todo mundo deseja, que é um país melhor, e é isso aí cara, parabéns pelo seu canal, eu vou estar sempre te acompanhando, e é isso aí, valeu!